Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a reforma tributária. Ontem eu já dei a notícia pra vocês de que a reforma tributária foi aprovada, mas na hora que eu dei a notícia a gente não tinha ainda muitos detalhes, ainda estavam sendo votados destaques e coisa e tal. Então agora a gente já tem uma visão melhor do que terminou, qual foi o texto que terminou da reforma tributária, né? E lembrando, ao contrário do que está dizendo a CNN e outros veículos de comunicação aqui, ah, e segue pra promulgação. Não, minha gente, PEC não tem promulgação não, PEC está aprovada no Congresso ou está valendo já, né? Vamos entender esse assunto aqui, o que mudou na reforma tributária de fato, teve algumas coisas positivas, tá? Nem tudo foi ruim. Essa notícia foi sugerida por Leandro Original MT, essa notícia foi sugerida por Notícia Desculpa Buguei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vou aproveitar e esclarecer algumas fake news que estão rolando por aí também, por exemplo, esse caso de promulgação. Não, não tem... PEC não promulga, PEC é competência exclusiva do Congresso. Então, no que o Congresso votou a PEC? Dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. Aí, nesse caso, como mudou no Senado, voltou pra Câmara, no que foi aprovado na Câmara já está valendo, a Constituição já está emendada com essa PEC, né? A gente vai ver aqui que ainda não consta as alterações aqui no site do Planalto, mas isso deve ser porque foi matéria aprovada ontem, né? Até eles fazerem as alterações todas, vai demorar um tempinho nisso daqui, né? E tem alguns pontos que ainda estão meio indecisos nisso daí, tá? Bom, o que que tem aqui, né? A prova em votação histórica após 30 anos, aqui o pessoal do UOL tá puxando o saco do Haddad, porque é o Haddad que fez acontecer, e eu quero deixar bem claro, tá? Gente, essa reforma é do Lula e do Haddad, eles que fizeram acontecer, tá? Porque isso vai ser um caos completo e absurdo no Brasil, então eu quero que fique muito claro mesmo que isso daqui é do Lula e do Haddad, essa reforma tributária. Vocês sabem a minha opinião sobre reforma tributária? Não existe reforma tributária boa, todas são pra aumentar impostos e não simplifica nada no final das contas. Mas enfim, resolveram aprovar isso daí, é o que há, né? Enfim, foi aprovada por 171 votos favoráveis e 121 contrários, então em momento algum chegou a haver sequer ameaça de não ser aprovada, né? Porque bastava 308 votos, então foi aprovada muito fácil. É aqui, ó, o ministro da Fazenda do Haddad foi o responsável por negociar a reforma. Isso. Puxa o saco. Não, liga mesmo a reforma ao Haddad, eu quero que seja assim. É culpa do Haddad isso daqui, né? E do Lira também, o presidente da Câmara, o Lira, né? Uma vitória do governo Lula, que fique registrado, foi o governo Lula que fez essa reforma aqui, porque sinceramente isso vai ser um inferno. Enfim, teve algumas mudanças aqui entre o texto que estava no Senado. Então, por exemplo, a cesta básica estendida, havia produtos com alíquota reduzida em 60% e cashback obrigatório, isso foi retirado da reforma. Existe, vai existir uma cesta básica nacional, que vai ser definida numa lei complementar, em que alguns produtos não vão ter um imposto. Então, alguns produtos vão ser isentos de impostos, seria essa cesta básica nacional aí. Vai ser uma briga isso daqui, porque o que vai ter de empresa querendo botar os produtos dela nessa cesta básica aí, eu acho, por exemplo, que tudo de computador devia estar nessa cesta básica. A necessidade básica das pessoas ter um computador, um celular, não é mesmo? Então, por que não, né? Enfim, mas vai ser uma briga muito grande essa lei que vai definir essa cesta básica. Mas havia a cesta básica com imposto zero, e tinham criado uma cesta básica estendida com alíquota reduzida em 60%. A estendida sumiu, né? Continuou o cashback. O cashback vai existir, eu quero só ver como é que isso vai funcionar, mas enfim, vamos entender o que vai ser isso daí, né? Aprovaram alguns destaques para auditores municipais e estaduais ganharem igual ao ministro do STF. Eu vou te falar o negócio, meu amigo, é uma festa. Ser funcionário público é muito bom, cara. O governo funciona para ajudar quem está no governo. Foda-se quem trabalha, foda-se quem faz as coisas acontecerem, né? Quem realmente produz coisas no Brasil. O funcionário público é que ganha bem, no final das contas. É por isso que esse Brasil não vai para frente. Outra mudança feita na Câmara excluiu cinco setores do regime específico da reforma, que terão regras próprias de tributação. Então, assim, serviço de saneamento, serviço de transporte aéreo, isso aqui foi retirado. O que quer dizer isso? Imposto full nesse pessoal aqui. Não vai ter nenhuma redução de imposto. Então, saneamento básico vai ficar caro, concessão de rodovia vai ficar caro, passagem aérea vai ficar cara também. Enfim, um monte de coisas aqui que ficaram mais caras no final das contas. Teve uma boa notícia, né? Havia um imposto seletivo na comercialização e importação de armas e munições. Na última hora, o pessoal conseguiu derrubar isso daí através de um destaque. Então, não vai ter mais o imposto do pecado. Sabe o imposto do pecado que eles criaram, né? Vão botar imposto do pecado em um monte de coisa. Vão botar também armas. Não vai ter armas o imposto do pecado. Pelo menos, não de forma constitucional, tá? Por quê? Porque os produtos que vão ser objeto do imposto do pecado ainda vão ser votados em lei complementar. Mas, pelo menos, as armas não ficaram na Constituição. Ou seja, é mais fácil. Mesmo que o governo Lula, por exemplo, coloque as armas nessa lei das coisas que vão ser taxadas com o imposto do pecado, é mais fácil derrubar isso depois, entendeu? Não tá na Constituição. Seria mais complicado. Mantiveram incentivos para votadoras. Um absurdo isso, mas, enfim. A Zona Franca de Manaus, CID, também, criou o Imposto de Valor Agregado, aquela coisa toda. Sim, definiu um corte de 60% em tributos para 10 setores. Então, entrou um monte de setor aqui. Educação, saúde, médico, não sei o que lá. E também profissionais liberais em 30% a redução. Então, cara, no final das contas, é o que eu falo sempre. Ficou tão complexo quanto era antes em termos de imposto. Pior ainda, porque durante um tempo vai valer os impostos anteriores e mais os novos impostos. E só daqui, em 2033, que seriam só os novos impostos e acabaram os anteriores se não acontecer nada. Vocês sabem como é que o Brasil vai ter crise entre aqui e 2033. E quando tiver crise, o que o pessoal vai falar? Não, para isso daí. Vamos continuar mantendo os dois impostos porque migrar só para o imposto novo vai ser muito arriscado. Vamos manter tudo. A complexidade tributária brasileira só aumenta. Ela não diminui. É impossível diminuir. Então, quando o pessoal vem com esse papo de que, ah, não vai aumentar o imposto, mas vai diminuir a complexidade, esquece. Se não, vai aumentar o imposto e continuar a complexidade. Ou se não, aumentar a complexidade ainda é o que a gente está vendo acontecer aqui. Enfim, mas aprovaram isso daí. Uma outra coisa que também saiu foi a questão da finalidade extrafiscal do imposto seletivo. Imposto seletivo é o imposto do pecado. E isso daqui, na verdade, eu estou vendo muita gente criticar isso daqui, mas isso é uma coisa boa. Isso daqui, se você disser que o imposto tem a finalidade extrafiscal, ou seja, ele não é para arrecadar dinheiro, isso acaba com o princípio da noventena, da anuidade e de algumas outras garantias que você tem. Então, na verdade, o fato de não ter a menção a finalidade extrafiscal é positivo. O governo não vai poder aumentar esse imposto a hora que ele quiser, na hora que der na telha dele. Deixa eu explicar esse ponto para vocês, porque eu acho que muita gente entendeu errado isso. Entendeu que retirar essa finalidade extrafiscal era ruim. Não, retirar a finalidade extrafiscal é positivo. É bom. O governo passa a ter limitação em fazer esse imposto. Então, olha só, vou explicar para vocês aqui. Essa aqui é a PEC 45 de 2019 e aqui é a redação original dela. Eu ainda não vi a redação com a final dela toda. Tanto que está aqui, parágrafo sexto. O imposto previsto no artigo oitavo, no inciso oitavo, terá a finalidade extrafiscal e... Aí tem um monte de coisas aqui. O que mudou nesse negócio foi só que vai ficar o imposto previsto no inciso oitavo não incidirá sobre exportações e coisa e tal. Ah, está aqui, olha só. Era aqui que era parte das armas e munições. Incidirá sobre armas e munições, exceto quando destinadas à administração pública. Ou seja, isso daqui saiu daqui. Quer dizer que não vai ter imposto seletivo sobre armas? Não. Por quê? Porque vai ser definido por uma lei quais são os produtos que terão imposto seletivo. Mas, pelo menos, não está na Constituição. Mudar a Constituição é mais difícil. Então, mesmo que o Lula coloque as armas nesse conjunto do imposto seletivo, isso não vai... Isso vai ser mais fácil de mudar isso daí, né? Enfim, é... Aí, ou seja, o que tinha aqui era a finalidade extrafiscal. Isso tirou. Esse termo aqui tirou. E por que isso é importante? Olha só. Se você olhar a Constituição aqui, tem no artigo 150 as garantias ao contribuinte. É vedado à União, aos estados, aos municípios, exigir aumento de tributos sem lei que estabeleça. Bom, deixando muito claro, tá? Você sabe, isso aqui é direito de papel. Direito que o governo coloca para você escrito no papelzinho. Se ele quiser, ele muda. Já mudou várias vezes isso daqui. Então, mas em tese, isso daqui te dá algumas garantias. Por exemplo, o item 3 aqui, ó. É proibido ao governo, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei que os houver instituído ou aumentado. Não pode cobrar imposto retroativo. No mesmo exercício financeiro que foi publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, você, se quiser criar um imposto agora para, sei lá, algum imposto do pecado, por exemplo, só vai valer a partir do ano que vem. Não pode valer no mesmo ano que foi promulgada a lei, né? E aqui, ó. Antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o imposto observado o dispositivo na linha B. Então, repara o ponto. Isso aqui é o princípio da noventena. É 90 dias, né? Aí você fala assim, pô, mas você já está falando que vai ter que ser no ano seguinte, mas está botando um prazo de 90 dias? É exatamente para o caso de leis tributárias aprovadas no final do ano, né? Ou seja, estamos em dezembro agora. Em tese, 1º de janeiro, que é daqui a duas ou três semanas, já vai ser ano que vem, né? Então, ou seja, você poderia aplicar... Em tese, você poderia aprovar uma lei no dia 31 de dezembro, pelo princípio da anualidade, e já valeria no ano seguinte, no dia seguinte, porque já é o ano seguinte, né? Então, além de ter que esperar só no ano seguinte, também tem que ter um prazo mínimo de 90 dias. Então, leis que entram em vigor nos últimos meses do ano, né? Novembro, dezembro... Outubro, novembro e dezembro, vai ter um prazozinho, só começa a valer no ano seguinte e depois de alguns dias, né? Então, isso vale, inclusive, para a própria reforma tributária. Isso aqui continua valendo, porque isso aqui faz parte da Constituição. Então, esses impostos novos que foram criados, eles não podem começar a ser vigentes no iniciozinho do ano que vem. A ideia aqui é que as empresas tenham tempo para se planejar, né? Para fazer a coisa, né? No caso dessa reforma, não tem problema, tá? Porque ela está prevista para começar a funcionar em 2027. Então, de qualquer forma, 2024, ano que vem, não teria nenhuma mudança de imposto nenhum, né? Então, mas, entenda, o que que quer dizer ser extrafiscal? Se você vier mais aqui embaixo, está escrito aqui, ó. A vedação, parágrafo primeiro desse artigo 50 da Constituição. A vedação do inciso 3B não se aplica aos tributos tal, 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 tal e tal. E do inciso 3C, ou seja, o inciso do 3B é a anualidade, só pode botar imposto hoje para valer para o ano que vem. Isso não se aplica a alguns tributos, né? E a vedação do C, que é a noventena, não se aplica também. Acho que são os mesmos tributos. Não sei se tem alguma diferença aqui. Não, são exatamente os mesmos tributos. Por que isso? É porque esses tributos aqui são considerados tributos extrafiscais. Não são tributos para arrecadação, são tributos para gestão do mercado. O que que é isso? Artigo 1481 é empréstimo compulsório, né? Artigo 153. 1, 2, 4 e 5. Vamos dar uma olhada aqui. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados, 5, operações de crédito, câmbio... Ou seja, o que que é isso daqui? É o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF, operação sobre operações financeiras, imposto sobre operações financeiras. Esses impostos são considerados impostos extrafiscais. Isso quer dizer o quê? Que em tese não se aplica a eles o princípio da anualidade e da noventena. Você pode aumentar o governo para aumentar a hora que ele quiser. Então, repara, o imposto do pecado, o imposto seletivo, seria extrafiscal. Ou seja, o governo poderia aumentar ele a hora que ele tivesse vontade sem respeitar o princípio da noventena e da anualidade. Agora não. Como ele não é mais o imposto extrafiscal, como tiraram essa finalidade extrafiscal aqui, isso significa que para o governo incluir alguma coisa na lista de produtos que incide o imposto seletivo e para aumentar a alíquota desse imposto, ele tem que obedecer a anualidade. Só pode fazer isso num ano para valer no ano que vem e tem que ter um período mínimo de noventa dias. Então, no final das contas, é positivo isso, essa questão da finalidade extrafiscal aqui do governo. Ou seja, o imposto seletivo ficou como imposto de arrecadação mesmo, o que é bom no final das contas porque é mais controlado, é mais limitado pela Constituição. Enfim, essa reforma toda é uma bomba, isso vai aumentar muito o imposto, vai aumentar muito a complexidade das coisas, mas agora é água passada. Vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente. Só lembra, essa reforma é do Lula e do Haddad. Quando essa coisa explodir lá na frente, a culpa é deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí R$ 1,99. Obrigado.